Porque eu sei que é amor Eu não peço nada em troca Porque eu sei que é amor Eu não peço nenhuma prova Mesmo que você não esteja aqui O amor está aqui agora Mesmo que você tenha que partir O amor não há de ir embora Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Porque eu sei que é amor Sei que cada palavra importa Porque eu sei que é amor Sei que é amor Uma resposta Mesmo sem porquê Eu te trago aqui O amor está aqui Comigo Comigo Mesmo sem porquê Porque eu sei que é amor 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 Eu não peço Eu não peço Nada em troca Porque eu sei que é amor Eu não peço Eu não peço Nenhuma prova Mesmo que você Não esteja aqui O amor está aqui O amor está aqui Mesmo que você Tenha que partir Tenha que partir Tenha que partir Por não há que ir Embora Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar E eu peço Eu peço somente O que eu puder dar O que eu sei que é amor O que eu sei que é amor Obrigado.